Senhoras e senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a Trapé Imóveis. Hoje é uma linda quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, 13 horas e 20 minutos. Eu estou no jardim do Caminhos da Lapa, empreendimento da Tegra com a Elbor, para mostrar para vocês um lindo decorado pela Débora Aguiar, de 127 metros quadrados privativos, 3 suítes, 2 vagas de garagem, sendo 4 metros quadrados de depósito. O apartamento tem 123, você vai comprar 127, porque você vai comprar os 4 metros quadrados de depósito. Mostrar rapidamente a planta, 3 suítes, olha que maravilha. Torre 23, com 3 suítes, me peçam a planta que eu mando para vocês pelo WhatsApp, a planta em PDF ou por e-mail, como você achar melhor. Um belo paisagismo na porta da sua casa. 18.500 metros quadrados de terreno, tem uma reserva Caminhos da Lapa. Vou repetir, 18.500 metros quadrados de terreno, área verde, lazer completo, para apenas 3 torres. Sejam bem-vindas ao decorado de 3 suítes com depósito da nossa querida Débora Aguiar. A intenção foi criar um projeto acolhedor sofisticado, que abrace quem chega. Um mix de tons e materiais aliados à iluminação, elaborada, permitiu valorizar os espaços integrados e ainda dar personalidade aos ambientes com elegância e modernidade. Débora Aguiar. Não vou nem rodar a vinheta, vem comigo que eu explico no caminho, senhoras e senhores. Vamos para frente, vamos para frente, para o alto e avante, trapé. É para vocês, esse decorado é para vocês. Dá uma olhadinha. Outubro de 2024, a previsão de entrega. Nós estamos em agosto de 2023. 60% vendido, reserva Caminhos da Lapa. Que tal essa sala, Débora Aguiar? Três suítes. Dá uma olhada. Deem uma olhada e vão deixar nos comentários. Por favor, eu agradeço. Começar pela sala. Que tal essa sala, senhoras e senhores? Que tal essa decoração? Nossa. Quantas pessoas cabem aqui, trapé? Dez. Dez pessoas? Doze? Olha o terraço. Aqui vai vir um cachilho que você pode ampliar, como ela fez aqui. Olha que maravilha. Olha o piso em madeira. Porcelanato aqui, muita madeira. Porcelanato. Mesa oval de seis lugares. Olha o tamanho do terraço. 127 metros quadrados. Esse apartamento parece que tem 150. Planta maravilhosa. Biofilia. Home office aqui. Ela é tão grande a varanda que você consegue montar um home office. Com uma bancada em couro aqui. Revestida em couro. Com um sofá. E olha o tamanho. Olha só. Senhoras e senhores. Dá uma olhada. Que maravilha. Churrasqueira. Que ponto mais legal. Comprou comigo? Vai ganhar picanha. Prometo. Primeira picanha é minha. Picanha boa. É picanha Angus. A bancada. Olha o que tem de armário. Tudo em marcenaria. Olha as estantes. Que maravilha. Decorado. Tegra e Trissu. Descubra. Tegra e Elbor. O Ivan vai brigar comigo. Tegra com Elbor. Caminhos da Lapa. Condomínio Reserva. Bairro da Vila Anastácio. São Paulo. Onde vocês estão convidados a virem conhecer comigo. Negociar direto com a Tegra. Fazer o melhor negócio. Comprar pelo menor valor possível. Isso aqui vai valorizar demais. Eu vou deixar o link do Decorado de 91. Onde eu falo mais da rua. Falo mais das melhorias viárias que a Tegra fez com a Prefeitura. E passo a maquete. Por enquanto vocês vêm comigo exclusivamente para ver o Decorado. Entrada de serviço. Geladeira Inox Electrolux. Decorado da Eboraguiar. Sensacional. Olha a cozinha. Olha que espaço da cozinha. Micro-ondas em cima. Já vem água quente misturador. Máquina de lava-louça. Claro, isso aqui não vem nada. Decoração, mas só para vocês terem ideia do que pode colocar de armários. E a integração com a churrasqueira. Olha que linda aqui. Ela fez as estantes. Tem que passar novamente essa parte. Interligação com a churrasqueira e terraço gourmet. Sala integrada com o terraço. Já sem o cachilho. Vamos conhecer os lavabos. Gostaram, senhoras e senhores? Demais, né? Essa aqui você tem que vir conhecer comigo. Tem que vir agendar. Lavabo, trapé, antes de chegar na área íntima. Olha que lindo o lavabo. Dá uma olhada. Todo o trabalho é uma escenaria da Eboraguiar. Olha que maravilha. Olha que coisa linda também esse espelho. Degradé, né? Não é bisonteiro. Degradé, marrom. Maravilhoso. Primeira suíte. Parte íntima. Olha só o tamanho da suíte. Olha o detalhe que ela fez com os tijolinhos aqui. É incrível. 3D. Papel de parede. Parece tijolo mesmo. Cama de solteiro. Aqui você tem a porta-balcão. Que é entregue também com cachilho. E com a persiana de enrolar blackout. Vocês têm os armários aqui, ó. Guarda-roupa. Nem vou abrir todos. Só pra vocês darem uma olhadinha. Olha que lindo papel de parede. Dê uma olhada, senhoras e senhores. Nossa. Olha o tapete. Olha as crevaninhas também. Trabalha em madeira. Primeira suíte. Todos os banhos com janela, tá? Aqui ela botou um espelho bem legal. Que ela vem quase até o chão, ó. Lindo. Já vem o metal com misturador da Deca. Trapé no box. Trapé no box. Deixa a hashtag. Banheiro com janela, senhoras e senhores. Primeira suíte do reserva. 127 metros quadrados. Duas vagas. Sendo 4 metros quadrados de depósito, senhoras e senhores. Olha que maravilha. Segunda suíte. Não, isso aqui... Estou fazendo esse vídeo no estilo mais rápido, tá? Para vocês terem uma ideia e virem e ficarem curiosos e curiosas. E virem conhecer com o trapé. Tem que agendar a visita, hein? Guarda-roupa. Olha só que maravilhosa essa... Essa cabeceira. Ela fez até o teto. E olha, mãe e menina, desculpa. Aqui, ó. Mais janela. Também fez o espelhão. O box. Trapé no box. Deixa a hashtag. Obrigado, trapé no box. Muito iluminado, né? Um ótimo banho social. Espelhão na parede inteira. Lindo também a cuba. O armário. O porcelanato. Pisa em porcelanato. Tudo em madeira. Olha a Débora Guiá. E sejam bem-vindas à suíte master, senhoras e senhores. Closet feminino à nossa esquerda. Agora à direita. Closet masculino à nossa esquerda. Tudo piso em porcelanato. Olha o tamanho. Só aqui, ó. Aqui abre uma aqui. Aqui abre outra aqui, ó. Olha o closet. Espaço super amplo, mulheres. Pra vocês. Nós ficamos com esse espaço aqui. Sejam bem-vindas, senhoras e senhores. Olha o terraço. Ela fez uma penteadeira aqui pra vocês, mulheres. Grande Débora Guiá. Olha que lindo trabalho e marcenaria. Que coisa linda. Uma cama queen. Que cabe tranquilamente uma cama king. King size. Olha só. Em couro. Que linda suíte. Não. Venha conhecer. Venha fechar negócio. 60% vendido. Olha o banho. Com cuba dupla. Espelho na parede inteira. Janela do banheiro. E tinha que ter trapé no box. Tinha que ter, né? Isso é maravilhoso. Tomara que vocês estejam gostando desse vídeo. Vou pegar um outro estilo. Vou fazer esse vídeo mais rápido. Pra vocês saberem, conhecerem legal. O que vocês acham desse estilo de vídeo mais rápido. Não mostram tanto detalhe. Mas dá pra vocês terem uma boa noção, né? Uma noção praticamente exata da planta. Três suítes. Uma, duas, três. Lavabo. Entrada social. Sala com terraço gourmet. Churrasqueira carvão opcional. Vem com infraestrutura. É só você construir. Entrega é outubro de 24. Nós estamos em agosto de 23. Venho fechar negócio. Espero vocês. Meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Clicou, falou comigo. Vem visitar. Eu peço tabela. Me manda tabela. Me manda foto. Me manda mural descritivo. Envio tudo pra vocês. Com o maior prazer. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Desejo que Deus abençoe a vocês. E a mim. A todas as nossas famílias. Com muita saúde, paz e prosperidade. Um abraço. E até breve. Tchau, tchau. Tchau.